Estou aqui no centro da cabaceira aqui no centro da cabaceira que eu vim campear um gado aqui, encontrei com uns cavalinhos aqui que está sozinho na realidade é um é um cavalinho mesmo parece que é um podrinho, né aí eu estou aqui na divisa cabaceira com o morredondo aqui um alô para o meu amigo Orlando mais imaculado, Gustavo, que curte aí meus vídeos aí, compartilhe no Facebook aqui eu quero mostrar um negócio aqui para o Orlando, que ele deve conhecer é exatamente isso aqui, um pezinho de araçal como é que está aí Orlando? Cheio de florzinho, já estava vingando os araçal, quando for daqui um tempo aí tem bastante araçal aí para a gente comer, olha aqui é um pé de araçal está cheio de flor isso aqui é fruta boa, estando aí no mato aí com muita araçal, a gente come que fica besta e aqui no meio dessa selva aqui eu campeando um gado, mas encontrei só os cavalinhos, ali eu vi outros gados, mas não vi o gado que eu estava procurando, né mas eu vou seguindo aqui em frente é, pegando aqui no rumo do Morredondo estou na cabaceira, né, tem essas vareias aqui eu estou seguindo de moto aqui aqui é que lá eu paro para dar uma acampada no mato, né quando eu vejo o chucaio de um gado e aqui estou no meio de um lajeado aqui no meio dos espinhaldos dos mandacaru e chique, chique, croá pé de imburana aqui no meio desse mato aqui, desse tabuleiro a gente chama de tabuleiro, onde é meio aberto vou seguir para frente aqui, né a procura de achar essas vacas que tem mais de duas semanas que eu não vi elas e nesse tempo tem muita mosca daquelas que põe no bicho quando vem, qualquer arranhão elas estão pondo aí pode criar aí uma bicheira, né a gente tem que estar tendo sempre cuidado aí com o gado que está solto no mato que na hora para outra pode a mosca pôr em algum arranhão que ela estiver no mato e causar aí um grande ferimento aqui eu vou seguindo em frente, né quem sabe mais para baixo eu encontro um gado já passei por um gado ali, mas não era ele não pegar meu cavalo aqui e seguir estou eu campiando um gado no centro aqui da cabaceira aqui no meio dessa mata aí estou seguindo aqui um vaquejador e um gado, deixa eu cair para esse lado eu vim olhar se é minhas vacas, mas encontrei aqui esse boinho aqui não sei quem é o dono tem uma garrotinha pastando ali para cima também para cima do morro seguindo aqui para frente tem mais gado ali mas já andei para caramba, vi bastante gado mas as minhas vacas não vi ainda, né quero agradecer aqui todo mundo que se inscreveu aí no meu canal agradeço a todos, né dizer que estou feliz aí com com a invernada que tem dado aqui na nossa região está aí por prova, está aí o mato bem verdinho o gado aí está tudo com a barriga cheia aí, ó solto aí no mato comendo à vontade isso aqui é uma maravilha, né o vaqueiro quando vê seu gado feliz ele também fica feliz, né e aqui eu campiando o gado aqui no meio dessa mata para mim é uma felicidade esse mato todo verdinho aí e o chão está molhado, né tem uma chuvada agora há pouco por dia e o tempo está bonito para chover nublado está muito lindo, né estamos aí hoje, segunda-feira de carnaval o som está comendo lá na barragem no balneário mas eu estou aqui no mato não contei com boinha, olha boinha não vai ser valente comigo, não estou desarmado me respeite, o bicho tem um chifre grande danado isso é feito de chifre, chifre de boé me respeite boinha que eu estou com medo estou sem arma nenhuma, só com as mãos e aqui eu seguindo por cima desse morro aqui passando aqui no meio dessa mata verde a coisa mais linda do mundo é uma matinha verde dessa, né mas o gado que eu estou procurando até agora não encontrei passando aqui por esse meio de mata aqui chega está escuro, o tempo nublado tudo muito verde, né debaixo dessa zimburana aqui e o negócio está bonito eu já andei bastante aqui deixei meu cavalo lá embaixo, né agora eu vou voltar para lá e o gato que está achou caindo aqui não não tinha nada a ver com as vacas que eu estou procurando mais uma vez, agradeço aí todos que se inscreveram no meu canal e quem não se inscreveu ainda, que viu o vídeo aí se inscreva é, dê uma curtidazinha aí eu estou sempre aqui mostrando alguma novidade hoje a novidade é essa aqui no meio do mato, aqui campeã no gado cuidado boi, me respeite boi que eu estou com medo de tu, rapaz oh, oh, ih esse ponto é grande, olha ah, mas o bicho tem a cara ruim fiquei com medo dele, mas ele é até mansinho, né aí solto no mato aí comendo e bebendo à vontade, né estou mostrando aqui o mato mas lá embaixo tem bastante água lá nos poços de água lá onde o pessoal tirava barro para fazer telha, tijolo, né ficando lá os buracos os buracos estão com bastante água e o gato está aí já posso aí ver como eu estou na parede vou entrar aqui no mato fechado então o gato comendo tem um bichinho aqui dentro, aqui não sei se dá para ver eles estão fechados que é o mato deu para ver? não sei se deu eles se uniram aí dentro do mato mato fechado está tudo verdinho aqui dentro está uma beleza uma maravilha e aqui eu sigo de vareia da fora, né aqueles mesmos gadinhos que eu passei por eles estão aqui ainda no meio do vaquejador para eles aí andando na minha frente vou seguindo aqui em direção saindo do mato para fora cada pé de mandacaru que é um danado grande no meio da mata tem de tudo, né todo tipo de mato aqui tem um pé de imburana tem um piquiá tem um cansação tem a jurema o mocó a catingueira o violete o marmeleiro tem o carrasco o besouro o coça-coça o velame tudo é nome de madeira que tem aqui no meio da mata tem até o cupim ali que é a bola de cupim que se gera aí no meio do mato e aqui no meio desse mato aqui é só alegria tudo verdinho ralgada caminhando na minha frente descendo aqui o morro e eu aqui observando essa natureza que é tão lindo, né é a coisa mais bonita que tem é se andar no mato assim uuuuurr Esse garrote aqui parece um garrote de um amigo meu, não sei se é ou não, estou filmando aqui para mostrar para ele. Esse garrote anda sumido, se parece com esse aqui, também não sei se é, só que o chifre dele é para trás, aqui tem um chifre para frente, pode não ser né, estou vendo se eu filmo ele mais uma vez aqui, ele tem uma coisinha branca na testa, o rabo dele é quase branco na ponta, não sei se pode ser ou não. Peguei aqui outro, um monte de gado aqui, mas meu gado não está aqui. Aqui é um bezerrão, três bezerros. Também não conheço esse gado, gado de magro, de magro aqui, não sei de quem é né, conheço essa vaca, que é a vaca do meu amigo que está procurando o garrote dele. Vai ser outro gado aqui, não sei de quem é não, vai ser da serra né. Bem que ferrado o bicho, não sei de quem é esse gado, gado de gadinho aí, que não sei quem é o dono. Ih mimosa, bezerrinha do tido que é dano. Uhul. Pegar o beca aí, ver se eu vejo mais gado por ali, eu encontro por meu né. Pegar o beca aí, ver se eu vejo mais gado por ali, eu encontro por ali, eu encontro por ali. Pegar o beca哪裡? Até a próxima. E aí